Olá, pessoal. Muito boa noite. Acho que agora está tudo certo. O professor Marcelo aqui. Hoje vou tratar com vocês sobre o edital da parte de informática para o concurso da Prefeitura de Montes Claros. E se você vai tentar esse concurso, precisa ter um alinhamento muito, muito relevante para fazer as provas de informática. E eu vou mostrar que alinhamento é esse aqui para vocês nessa nossa aula. Tranquilo? Você já deixa um like aqui, se inscreve no canal para você nunca perder nada. Eu trouxe aqui os conteúdos de nível médio, nível superior e o de técnico da parte de informática do concurso da Prefeitura de Montes Claros, cargos da educação. Lembrando que esse concurso serão vários editais. Nós estamos no primeiro edital e esse edital é da educação. Então, vai vir outros editais, um da Guarda Civil Municipal e outro para a parte da saúde e área administrativa do município. Então, são muitos concursos, são muitas vagas aí. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada aqui que eu preparei para vocês. Aqui nós estamos vendo o conteúdo programático, tanto de nível médio quanto de nível superior. Tá bom? O conteúdo é praticamente idêntico. E, para ser franco com vocês, hoje em dia, nós não temos uma diferença relevante entre concursos de nível médio e superior quando o assunto é informática. Não dá para ser... Quem está procurando, ah, eu quero questão de nível médio, como se tivesse diferença de questões de nível superior. Gente, no Fingir dos Ovos é muito raro você ver uma diferença. É, pelo contrário, é muito comum você ver uma prova de nível médio cobrando informática com um pouco mais de dificuldade. Isso é muito comum, tá bom? Então, não se iludam achando que fazer provas de nível superior vai te capacitar mais do que fazer uma prova de nível médio quando o assunto é informática. É claro que eu não estou inserindo aqui nessa minha fala. se você for tentar um concurso de nível médio ou nível superior, área específica de informática. Aí a conversa é diferente. Aí sim, o peso e a dificuldade da prova vão ser notórias. A gente vai ver logo que tem... que a questão está mais pesada, que o conteúdo está mais intenso, tem mais carga de conteúdo, exige mais carga de conteúdo do candidato para ele poder resolver. Mas aqui, o que nós temos? Olha só. Eu separei aqui para vocês. Nós temos aqui o edital. Serve tanto para nível médio como nível superior. Deixei aqui para vocês verem. Tanto nível médio como nível superior. E aqui é o seguinte. Vocês estão vendo o edital? Eu coloquei aqui na ordem que está no edital. Porém, porém, não é a ordem que vocês vão estudar. Muita gente acha que ele tem que começar estudando por aqui. Sistema operacional, depois editor de textos. Não é assim que funciona para efeito de concurso público. Tá bom? Existe aqui uma... Existe uma... Uma ordem didática muito melhor e mais relevante, tendo em vista que alguns conteúdos que estão, por exemplo, no final, eles preenchem muitas coisas de conteúdos que estão no começo. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês começarem a estudar. Primeiro ponto. A parte de informática, independentemente de ser nível médio ou nível superior, você tem que ficar ligado que a matéria que você deveria começar seus estudos é por segurança da informação. Por que por segurança da informação? Espera aí, tem uma aguinha. Mas por que por segurança da informação? Gente, segurança da informação, ela preenche muito conteúdo. Ela é exigida para entender muitos conteúdos, como, por exemplo, de Windows, como, por exemplo, de Word, como, por exemplo, de internet, de redes. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Você está lá estudando. Vamos supor que você começou a matéria por aqui. Por sistemas operacionais. Você começou por sistemas operacionais. Certo? Tá bom. Aí, o que acontece? Lá no meio da matéria, a gente tem uma parte de sistema que a gente fala de firewall. E aí, fica mais... Como a gente vê firewall lá dentro de uma forma um pouco mais simples, pode ser que você tenha dificuldade. Porque a gente estuda para valer mesmo o firewall é dentro de segurança da informação. A gente vai falar de ataques de vírus que já são necessárias essas informações, por exemplo, para entender internet, para entender sistemas operacionais. Então, a ordem de estudar aqui não é igual estar disponível no edital. Não é inteligente. Na minha análise, você começar do item 1. Muitos candidatos, às vezes, falam, ah, por que não começa do começo do edital? Porque não é didaticamente conveniente fazer isso. Tá bom? Pelo menos, eu, professor, esse é o meu ponto. Tá joia? E por experiência, tá? Mais de 20 anos de praia aí, não convém você começar do começo do edital. Tá bom? Isso aí é muito raro o edital trazer uma sequência didaticamente coerente. Tá bom. O que vocês precisam saber? O que é mais cobrado? O que é mais cobrado? O que a Fundep cobra mais? Porque, olha só, nós temos o item 1, sistemas operacionais, e aqui vocês vão estudar sistema operacional o Windows. Tá bom? Vai estudar o Windows. Tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão estudar. É o sistema operacional o Windows. Tá joia? Vocês vão estudar o sistema operacional o Windows. O que mais vocês vão estudar? Então, aqui, para nível médio, nível superior, esse é o que você vai encontrar. Por que o Windows, Marcelo? Porque é o sistema operacional que a Prefeitura de Montes Claros tem instalado lá. E é o Windows 10. Tá bom? E é o Windows 10. O sistema operacional é o Windows 10. Tudo isso aqui, gente, já está disponível em nossa plataforma, gravado, atualizado para você. Tá joia? Todos esses conteúdos aqui estão atualizados lá e pronto para você responder muitas questões, inclusive da própria banca Fundep, que é o foco aqui nosso. Marcelo, o Windows sistema operacional é o assunto que a Fundep mais cobra? Não é. Não é o assunto que a Fundep mais cobra. Agora, eu vou chegar nos assuntos que a Fundep mais cobra, que é o quê? Ela cobra muito, vocês vão encontrar muito mais questões de Word, de Excel e também de PowerPoint. Tá joia? Então, esses três assuntos, vocês vão encontrar um volume gigantesco de questões da banca Fundep. Logo, ela tem mais atenção por esses assuntos. Word, Excel e PowerPoint. Beleza? Fiquem ligados nisso, porque essa ordem não é comum em qualquer banca. No caso da banca Fundep, sim. E isso se aplica também, tá? Para quem for fazer concurso para nível, para cargo de técnico, que aqui também, um conteúdo muitíssimo parecido. Se você pega o cargo de técnico aqui, vocês vão ver que eles acrescentam Linux como sistema operacional. Apenas, eles vão apenas acrescentar Linux. E alguns, alguns navegadores aqui, que sinceramente, não vai fazer muita diferença, tá? Alguns navegadores acrescentam aqui. Navegadores, inclusive, que já estão em desuso. Internet Explorer hoje já caiu em desuso esse navegador. Ele colocou no edital e nem é mais aplicado, nem é mais usado. Nem mesmo na prefeitura de Montes Claros você usa Internet Explorer. Não usa mais, tá? Aí depois vem segurança da informação, noções básicas de segurança da informação. Gente, noções de segurança da informação é segurança da informação. Você vai estudar vírus, princípios da segurança, tá? Tudo igual aqui nesse ponto, nível médio, nível superior e técnico, tá bom? Ainda aqui, a parte de apresentação de slides, ok? Tudo já está na nossa plataforma. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que ainda não estão no nosso curso. Você pode tanto adquirir o curso avulso, como adquirir o curso premium. Eu recomendo vocês pegarem o premium, porque vocês vão ter acesso a um volume gigantesco de conteúdo relevante para vocês. Não é só conteúdo grande, extenso. É conteúdo relevante que vocês precisam ter disponível para os seus estudos. Como, por exemplo, bateria de questões Banca Fundep, bateria de simulados, isso tudo apenas no nosso curso premium, tá bom? Aí, conhecimento de Internet. Qual que seria a ordem, então? Eu começaria os meus estudos pela parte de segurança. Esse aqui seria o meu item 1. Depois, meu item 2, Internet. Eu colocaria aqui Internet. O que mais? Meu item 2. E aí, eu ia pegar esses três aqui e ia começar o estudo pelos três. Tá bom? Eu ia pegar esses caras aqui, ó. Opa. Internet não. Então, eu pegaria esses três e a minha recomendação. Depois, eu ia partir para esses. Tá? Você pode fazer assim também, ó. 1, 2. Sistema operacional 3. E esse aqui, 4. Você pode fazer isso, tá? E esse aqui, 4. Não tem problema. Não tem problema. Aqui, a ordem, a ordem, tá, pessoal? Não vai fazer muita diferença. Muitos. Eu, geralmente, as nossas aulas estão disponíveis para vocês. Todas essas aulas já estão gravadas disponíveis para vocês. Aqui, eu estou dando uma orientação para que você possa fazer a escolha conforme é mais didaticamente, mais tranquilo para o estudo, para a absorção de conteúdo. Comecem aqui pelo segurança da informação. É um conteúdo relevante. E aí, depois, você parte aqui para a internet, tá? E depois, sistema operacional e a família Office aqui, tá bom? Família Office. Bem de boas, bem tranquilo. Ah, Marcelo, eu misturei tudo. Eu comecei por sistema operacional e tal. Tá bom. Você não vai deixar de aprender. Eu entendo apenas que você vai ter mais dificuldade para absorver. Mas deixar de aprender, você não deixa não, tá bom? Pronto. Esse aqui é o conteúdo. Eu trouxe uma questão recente aqui da Fundep para que vocês possam resolver aqui junto comigo e terem uma noção de como ela cobra a questão de informática, por exemplo. Olha só que interessante essa questão aqui. Eu vejo que vocês estão... Agora, acho que agora está ok. Um homem teve... teve seu computador infectado por um código malicioso que tornou seus dados inacessíveis. Olha só. Essa aqui é uma questão muito clássica, tá? Tornou os dados da pessoa inacessível. Logo após esse acontecimento, ele recebeu um e-mail solicitando que ele fizesse o depósito no valor de 5 mil reais para obter código de acesso que desbloquearia seus dados para edição utilizada. Essa é hoje uma das questões mais cobradas em qualquer banca do Brasil. Essa questão aqui, esse assunto, quando tem segurança da informação, essa é uma questão quase que unânime nos concursos. Aqui a resposta é Hanselware. O Hanselware, Hanselware, significa resgate. É aquele ataque malicioso quando você instala no seu computador, ele vai lá e bloqueia seus arquivos, criptografa seus dados e pede um resgate para devolver. Hanselware, Hansel, vem do inglês, significa resgate. Então, é um tipo de software malicioso muito, muito, muito usado no planeta e infelizmente muito cobrado em concursos. Felizmente, na verdade, porque a gente aqui vai de boaça, parte para cima de boa. Se você assistir minhas aulas de segurança da informação que estão na plataforma, você está em casa. Nós temos lá quase 100 aulas só de segurança da informação. aulas fáceis de absorver, então, estão de boas, você não vai pelejar com isso aqui, não. Tranquilos? Então, cargo de nível médio e nível superior, praticamente o mesmo edital. Tem uma curiosidade aqui, na parte final, que a Prefeitura de Montes Claros, ela tem a Lei Geral de Proteção de Dados, é o LGPD. Ela tem só a própria legislação de proteção de dados. Isso aqui, que vocês vão estudar também, não é bem informática, não é um conteúdo de informática, é um conteúdo de legislação. Tá bom? Esse conteúdo vai ser gravado para vocês e disponibilizado na plataforma. É uma alteração inesperada e é bem simples, bem tranquilo. Vamos disponibilizar para vocês na plataforma da Bravo ainda na próxima semana. Tá joia? Bom, aqui, questão de exemplo, trouxe aqui também cargos de nível técnico para vocês darem uma olhada, mas não tem diferença significativa, não tem, significativa não tem. Aqui acrescenta a parte de rede, está aqui um pouco mais pesada. Então, vocês vão ver aqui, a parte de redes, de computadores, tá? Aqui deu um pouco de peso maior. Ele coloca meio que a internet duas vezes aqui, ó. Coloca meio que a internet duas vezes. Tá saindo um pouco fora aí a pintura, mas tá tudo bom, tá certo. Então, olha aí, ó. Conceitos básicos, isso aqui, topologia de rede, já tem aula minha produzida de boa parte dos equipamentos, topologias, repetidores, o que é ponte, o que é roteador, isso já está disponível na plataforma, tá bom? Pessoal, olha, vou deixar aí para vocês, vou deixar aqui para vocês, inclusive, o link fácil para que vocês caiam para dentro do nosso curso. Vou pedir aqui para a Renatinha colocar, por favor, o link, o link tanto do curso Premium como do nosso curso isolado, para quem quiser o isolado. Eu recomendo o Premium, gente, para vocês terem acesso a tudo, tá bom? E eu acho que aqui a gente finaliza a nossa análise aqui do edital, da parte do edital. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui para nós, tá joia? Marcelo, eu irei fazer prova da Bumesp na cidade de Lins, para fiscal, fiscal de postura. Vai servir, cara. Com certeza, vai servir, vai ser informático, vai servir total. Pessoal, no mais é isso, finalizamos aqui, é uma análise muito simples, muito objetiva, mas absolutamente relevante para vocês, tá bom? Obrigado pela presença, vou deixar o link aqui, se inscreve para esse canal, que aqui é o bicho, aqui o bicho pega. Tá? A Amanda está postando aí, os dois links do curso Premium e do curso isolado, tá bom? Para vocês, o curso Premium vai apostar em presta, tá bom? Só lembrando, vocês também podem adquirir a apostila impressa isoladamente. E vou contar para vocês, viu? Hoje é a nossa apostila campeã. Pessoal, obrigado, tamo junto, aqui é bravo.